Olá internet, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse formato de vídeo aqui, acho que alguns, talvez a maioria de vocês já conhece. Toda vez que eu tenho que falar sobre um assunto chato, eu prefiro fazer desse jeito, em vez de fazer lá no estúdio, onde a gente grita e enche de jump cut. De vez em quando eu gosto de fazer um negócio assim, para poder conversar um pouco melhor com vocês. E esse é mais um vídeo desses. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre YouTube, um pouco sobre bastidores, um pouco sobre como funciona toda essa estrutura, pelo menos para mim. E se esse tipo de assunto não te interessa, a gente se vê semana que vem, certo? Sem problema, estaremos de volta no estúdio. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre isso e também sobre, assim, o assunto principal, na verdade, é uma palhaçada que o YouTube estava fazendo comigo e talvez com outras pessoas. E que eu queria que vocês entendessem, para entender mais ou menos como funciona essa engrenagem toda, né? De fazer vídeo para a internet. Eu queria primeiro falar um pouco sobre como funciona a minha estrutura hoje e depois falar um pouco sobre o tal boicote que eu venho sofrendo do YouTube e que, se no começo parecia a teoria da conspiração, hoje eu tenho motivos reais para acreditar que isso estava de fato acontecendo. E se você tiver interesse em entender e, enfim, de repente, eventualmente acreditar na minha palavra, você pode assistir esse vídeo até o final, que promete ser longo. Eu tenho certeza que você está vendo aí no tempo e vai ser só isso, só a falação até o final. Então, isso aqui é para você que se interessa mesmo, para você que é fã ou de youtubers em geral e do meu trabalho e tudo mais, certo? Então, deixa eu começar falando um pouco sobre como é a minha estrutura. No YouTube tem todo tipo de canal e todo tipo de estrutura profissional para que esses canais sejam viabilizados, né? Alguns canais são verdadeiras empresas com dezenas de pessoas trabalhando, com estúdio, com chroma key, com um cenário diferente, com produção, com figurino e tudo. Outros canais preferiram ficar no formato mais roots, né? Mais raiz, mais faça você mesmo. O que não atrapalha em nada necessariamente a qualidade do canal. O Whindersson está aí para provar que com uma GoPro e um quarto de hotel você pode fazer conteúdo para a internet. O meu, eu acho que a gente se encontra no meio do caminho, assim. Acho que os primeiros cinco anos do meu canal eu fazia sozinho. O Bulbasauro foi entrar mais ou menos por essa época. Hoje, a estrutura atual é a seguinte. Hoje, a gente conseguiu alugar um espaço que é uma casa grande que divide o espaço com a loja dessa letra e o estúdio do meu canal, que é onde vocês veem, que tem aquele cenário meio Mad Max, que, aliás, é de autoria do meu pai, que é um baita artista. E junto com essa casa, né? Todos juntos nesse estúdio trabalham mais seis pessoas além de mim, que são. E eu vou listar aqui rapidinho. O Bulbasauro, que vocês conhecem, é um cara que está comigo desde o começo, né? Sei lá, desde alguns anos já. Um cara que é meu braço direito, seja para as pautas dos vídeos, para a loja dessa letra, para os outros projetos paralelos e tudo mais. É um cara que meio que participa de todo o processo. A gente tem o gigante Guerreiro da Leon, que é o editor do canal e um cara que também é designer de profissão e que já fez alguns trabalhos de design para a minha loja e para o site e que fez a vinheta que vocês veem hoje nos vídeos e tudo mais. A gente tem a Camila, que é a minha assistente e aí parece que... Eu sempre me sinto mal quando vou falar isso. Você tem um assistente, né? Se você acha o empresário, o CEO, né? Mas não. A verdade é que a Camila faz um trabalho essencial, que é cuidar de agenda, de e-mail, de todo tipo de contato, das datas de gravação do Ilha de Barbados, das minhas participações em eventos e tudo mais. É uma pessoa essencial nesse processo, porque quando eu tentava fazer sozinho, eu acabava me perdendo e tudo. Tem muita coisa que acontece ao mesmo tempo. E essa é a estrutura do canal. Eu e mais três. Depois na loja somos eu e mais outros três, que são meu pai. Meu pai trabalhou os últimos, acho que 15 anos na área de vendas e aí eu consegui tirar ele desse ambiente corporativo formal de gravata para poder trabalhar comigo numa loja de internet. E hoje ele é o homem forte lá, o cara que gerencia a porra toda. E também participa a minha irmã. Minha irmã faz o atendimento da loja. Ela resolve todo tipo de pepino que chega por telefone, por e-mail, por Facebook. Enfim, tudo que tem que passar por dor de cabeça de eventualidade que acontece com um comércio que é normal, a minha irmã resolve. E por fim, a gente tem o Lucas, que é o cara que faz a expedição, quem embala e quem envia os produtos. Quem lida direto com o correio e tal. Se você comprou qualquer produto meu nos últimos meses aí, passou pelas mãos do Lucas, certo? Então, somos eu e mais seis nessa brincadeira, onde esses seis também têm suas responsabilidades, cada um tem suas vidas individuais. O Bulbasauro está se mudando agora para o apartamento. A Camila já mora no apartamento com o namorado. A minha irmã está se casando agora no final do ano. O Gigante está se casando mês que vem. E o meu pai tem uma família toda para cuidar. Então, veja só. Dessas seis pessoas, a gente vai chamando os agregados. E aí tem, sei lá, dez, doze que acabam dependendo desse trabalho que é fazer vídeo para o YouTube. Então, talvez a maioria de vocês não soubessem disso tudo. E eu precisava falar, para poder falar do que eu quero falar de verdade, que é sobre esse boicote, eu precisava dar um panorama para vocês de que o que sai no ar lá, que é uma parada muito simplória mesmo, que sou eu falando de notícia, aquilo lá é o produto de um trabalho muito maior, entendeu? Eu não estou exagerando nem rebuscando demais o que eu faço. É isso. É uma empresa onde a gente trabalha das nove às cinco, ou pelo menos eles trabalham das nove às cinco, eu sempre chego na hora do almoço. E tem todas as suas formalidades, a gente paga todos os impostos, eu emito todas as notas do que eu recebo do YouTube, do que eu recebo de loja. É sempre uma burocracia normal de rotina diária de empresa, entendeu? E é complicado porque, ao mesmo tempo que existe toda essa estrutura profissional acontecendo, a gente depende de uma ferramenta que é um site de terceiros, que é o YouTube, que pode mudar suas diretrizes, suas regras da noite para o dia e acabar com tudo isso. Então, pense você aí de casa, assim, tenta olhar pelo outro lado, não do glamour de ser um YouTuber, e ter a vida fácil que vocês acham que eu tenho, e pensa como é a ansiedade diária de estar na frente de uma equipe de seis pessoas, sete comigo, sabendo que eu estou à mercê de um produto, de um serviço, que não tem toda a transparência que a gente gostaria, e que pode mudar de regra amanhã e botar todos nós no olho da rua, né? Então, é um trabalho que já me causou muita ansiedade nessa vida e que, enfim, a gente continua fazendo a despeito desse medo que a gente tem, a gente tem que simplesmente continuar produzindo, certo? E aí eu entro nessa parte, que é o que o YouTube fez comigo recentemente. Eu odeio a ideia de ter que vir aqui pagar de vítima, eu odeio, mas vocês vão me desculpar, eu fui vítima do YouTube nos últimos meses com uma palhaçada inacreditável, assim, e é bom eu compartilhar com vocês, até para vocês entenderem como funcionam essas empresas, né? Eu queria começar dando um exemplo do Facebook, por exemplo. Se você já tentou ter uma página no Facebook que fosse desde páginas de humor ou páginas da sua empresa ou o que for, talvez você tenha reparado como funciona a distribuição do YouTube, né? Como eles dizem, a propagação, não é nem esse o termo técnico mais usado. Enfim, mas a entrega das suas postagens para o seu público. Você pode ter uma página com um milhão de fãs e o seu post nunca vai para um milhão de pessoas, a não ser que você pague muita grana. Ele sempre vai mandar para uma quantia que é a critério dele. Se por acaso você estiver tentando divulgar conteúdos que não são do Facebook, como, por exemplo, um link do YouTube ou o link da sua página, da sua loja ou tudo mais, o Facebook corta esse alcance. Era esse o termo que eu estava procurando, o alcance da sua postagem. O Facebook se toma, enfim, toma a liberdade, se reserva o direito, já que ele é dono da porra toda, de não mandar para quase ninguém. Então você coloca um link do YouTube numa página de um milhão de fãs, vai ter 800 curtidas. E aí você fala, caramba, nenhum do meu milhão de fãs se interessa? Não, nenhum do seu milhão de fãs viu, porque o Facebook corta as asinhas, porque ele fala, não, você não vai divulgar material da concorrência no meu site. Eu sempre achei mesquinho. Você pode defender, é aquele papo de livre mercado, e o YouTube, o Facebook é dono da porra toda, ele faz o que quiser. Eu acho uma palhaçada do caralho, porque a gente não pode tratar como se conseguir um milhão de fãs no Facebook fosse uma coisa qualquer. É um negócio muito difícil de fazer, e acho que o Facebook podia recompensar de um jeito um pouco mais justo, mas foda-se. A questão aqui é, eu achava que só o Facebook era mesquinho desse jeito, e eu acabei de descobrir, ontem, de ter uma epifania, que o YouTube faz a mesma coisa. E não estou reclamando aqui, ah, o YouTube não envia os meus vídeos para os meus inscritos. Isso ele faz. Inclusive, ele notifica quando você se inscreve no canal e ativa o sininho. Até onde eu sei, eu conversei recentemente com gente do YouTube, isso está funcionando bem. Essa não é a minha reclamação. A minha reclamação tem a ver com o em alta do YouTube. Eu sei que pode parecer um assunto chato, que eu estou só de mimimi, mas eu quero que vocês entendam o tamanho da palhaçada. O em alta do YouTube, eu já me referi algumas vezes sobre o meu canal Estar Banido da Home. Toda vez que eu falava home, eu estava me referindo ao em alta. Eu que falei errado. O em alta é uma espécie de vitrine do YouTube, certo? Que mostra para o grande público o que está bombando no dia. Ó, pessoal, hoje esses são os 50 vídeos mais comentados, mais hypados, mais compartilhados, mais assistidos. É uma vitrine. Ele faz total diferença na hora do público descobrir o seu conteúdo. Porque da mesma maneira que as pessoas vão enjoando do que eu faço, o que é perfeitamente natural, até porque é um conteúdo que ele pode saturar, ele está... Poxa, o giro de quinta tem, sei lá, seis anos que está no ar fazendo a mesma coisa. Ao mesmo tempo que esse público vai debandando, os novos públicos vão chegando. Ou pelo menos deveriam chegar. Se o seu vídeo estivesse em qualquer tipo de vitrine, que é isso que você precisa, certo? Então, para que um trabalho possa continuar sendo feito, para que essa continuidade exista, a ferramenta precisa fazer ali uma espécie de curadoria para mostrar para o novo público. bem-vindo ao YouTube, os canais de criadores são esses aqui, entendeu? E o Em Alta sempre funcionou dessa maneira, como vitrine. O meu canal está entrando no nono ano de existência e eu achava muito legal que apesar de ser um quadro extremamente tradicional e que não se renova e tudo, que poderia ser cair na saturação da galera, mesmo estando nesse nono ano de trabalho, alguns meses atrás o meu canal ainda ganhava uma média de 30 mil inscritos por mês, sabe? A cada três meses eu podia comemorar aproximadamente 100 mil novas pessoas chegando e a audiência ia debandando, mas a nova audiência ia chegando. Os views do meu canal sempre foram estáveis, assim, eu nunca tive um grande crescimento, mas já faz alguns anos que todos os meus vídeos têm essa média de acessos que vocês podem ver aí. Só que de uns meses para cá, isso começou a cair drasticamente e é natural que caia eventualmente justamente pelos motivos que eu já falei, um programa pode saturar, as pessoas podem parar de se interessar e podem parar de se inscrever, mas de cinco meses, quatro meses para cá mais ou menos, a queda de crescimento foi de mais de 90%, o que não é nada normal, se você for levar em consideração que não teve nenhuma grande mudança, seria natural que o gráfico fosse assim, mas na verdade ele foi assim, entendeu? E isso não é natural. Eu comecei a ganhar uma média de 2 mil inscritos por mês enquanto eu ganhava 30, quatro meses atrás. Teve dias, se você olhasse nessas ferramentas que analisam ganho de inscritos, teve dias que eu perdi inscritos, eu cheguei a ficar menos 25 inscritos de um dia para o outro, para um canal que ganhava uma média de mil inscritos por dia, eu pensei, ok, talvez eu esteja fazendo alguma merda ou talvez o YouTube tenha começado a aplicar alguma medida diferente para começar a, sei lá, censurar quem fala muito palavrão ou assuntos delicados para quem fala sobre morte, sobre terrorismo, sobre bandidagem, quer dizer, meu canal cairia nesse filtro, cairia nesse filtro e seria boicotado. Eu imaginei que era isso que estava acontecendo, até que ontem eu tive essa epifania e entendi que não era bem isso, que era muito mais mesquinho, que era muito mais idiota. Vocês se lembram que, mais ou menos, quatro meses atrás, eu comecei a divulgar no meu canal do YouTube que eu agora tenho um canal no Twitch, o Twitch, para quem não sabe, é uma plataforma de transmissão ao vivo focada principalmente em games, mas que está abrindo as portas para outros tipos de conteúdos, já existem talk shows, já existem, sei lá, programas de culinária, de musculação, todos feitos ao vivo nessa plataforma. E eu estava com esse meu canal no Twitch, estou com esse meu canal no Twitch, twitch.tv barra Kawai Moura 1337, onde eu tenho jogado Fortnite ultimamente e onde eu quero lançar um projeto que eu acho que eu vou até falar um pouco no final aqui desse vídeo. E aí foi ontem que eu reparei essa coincidência, foi ontem que eu reparei. E como foi que eu reparei? Eu reparei que depois de mais ou menos quatro, cinco meses, o meu vídeo voltou para essa aba do em alta, do nada. E eu pensei, caramba, será que o YouTube retirou o banimento? Será que algum estagiário vacilou da mesma maneira que eu tinha brincado outro dia? E foi aí que eu reparei. Este foi o primeiro vídeo nos últimos quatro meses que eu esqueci de divulgar o meu canal no Twitch. Se você olhar a descrição desse vídeo meu de agora, ele não tem o link do Twitch na descrição. Esse vídeo ficou mais de 24 horas na vitrine do YouTube, na home. Quer dizer, eu pude concluir, talvez existe uma ínfima possibilidade de ser uma grande coincidência, mas para mim, com 98% de certeza, o YouTube resolveu que nunca mais ia colocar nenhum vídeo meu na vitrine dele enquanto eu estivesse divulgando o site da concorrência na descrição do vídeo. É basicamente isso. Eu tenho mais uma evidência para comprovar isso. No meu penúltimo vídeo, eu fiz uma brincadeira, se você quiser ir lá confirmar, falando que o meu antepenúltimo vídeo tinha ficado meia hora na home até que algum estagiário reparou e resolveu cortar. Vocês se lembram? E aí eu lembrei exatamente do que aconteceu. Esse meu antepenúltimo vídeo tinha sido publicado pelo gigante guerreiro da L1. Eu estava fazendo algum compromisso na rua, ele tem a senha do meu canal, lá logado e tudo. Ele subiu o vídeo e também esqueceu de colocar o link do Twitch. E foi mais ou menos meia hora depois que eu na rua fui assistir o vídeo e pensei, ah, faltou o link do Twitch. e o meu vídeo estava na home essa hora, quando eu adicionei o link do Twitch na descrição, o meu vídeo sumiu da vitrine do YouTube. É triste que isso tenha acontecido. Primeiro, o YouTube pode fazer isso mais uma vez, é o mesmo discurso do Facebook, ele é dono da porra toda, ele faz o que quiser, mas eu falei pra vocês no começo como é. Tem famílias que dependem desse negócio. Isso porque o meu canal tem uma estrutura mediana, sabe? Se você pega um porta dos fundos, sabe? a gente está falando de dezenas de famílias. Essa falta de transparência é que pega, porque tivesse o YouTube me mandado um e-mail falando, criador, nós mudamos as nossas diretrizes da comunidade, das regras do site e, sei lá, nos reservamos o direito de reduzir a propagação de vídeos que contenham conteúdos de outros sites. Sei lá, eu estou tentando usar baboseira técnica aqui basicamente pra dizer que era só os filhos da puta do YouTube terem me avisado. pensa, quatro, cinco meses, cinco meses que sejam, uma queda de 90% de crescimento tem um efeito, primeiro, na minha moral, no incentivo que a gente tem pra criar, sabe? Eu vejo um monte de comentário nos meus vídeos falando, porra, parece que o cara está sem vontade de fazer. Cara, quando você sabe que você vai colocar um vídeo no ar pra correr o risco de ir no fim do dia olhar a quantidade de inscritos e ter diminuído, dá um baque na moral, dá um baque no ânimo e principalmente é um baque no, no, enfim, no, 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 no viés profissional da coisa, quer dizer, esse é meu trampo, tá ligado? em cinco meses eu poderia ter ganho aí 150 mil inscritos e eu ganhei oito, sabe? Tudo porque eu estava divulgando o site na concorrência, eu acho isso muito triste, tá ligado? Eu acho isso muito mesquinho. Eu só estou fazendo esse vídeo pra dar essa desabafada porque agora sabendo disso, por mais que eu fique chateado com o YouTube, eu volto a ter certo ânimo por saber que as pessoas estão interessadas em conhecer meu trabalho, elas só estavam sendo privadas de conhecer porque eu estava divulgando um outro trabalho que eu faço pra complementar uma renda que o YouTube infelizmente não garante. Aliás, isso era assunto também pra entrar se eu fosse me aprofundar mais. Se não fosse a loja e os merchants que a gente eventualmente faz no YouTube ou em outras redes sociais, eu nunca ia conseguir manter essa estrutura de sete pessoas, sete famílias, sabe? Só com o que o YouTube dá de dinheiro, entendeu? Então a gente buscando complementar a renda, criar lá um perfil num outro site, o YouTube vai lá e mata o seu trampo. Não é um hobby, meu. Não é simplesmente uma parada que eu tenho muito carinho, que eu tenho com certeza, mas é mais do que isso, é trabalho, entendeu? O YouTube botou no meu cu e prejudicou o meu trabalho nesses últimos cinco meses sem nem me avisar o motivo. E agora eu fui descobrir que é porque eles se comportam exatamente com uma rede social que eu considerava a mais mesquinha de todas, que era o Facebook. O YouTube resolveu também limitar a divulgação de vídeos que falem da concorrência. muito triste, muito triste. Mas, enfim, só para finalizar em alto astral, agora sabendo disso, eu tenho o ânimo renovado e já faz algum tempo que eu estou aí bolando esse projeto, eu já comprei os equipas, a gente já está se estruturando para lançar um quadro novo no meu canal, que eu acho que tem potencial para ser um negócio muito legal e que pode ter longa duração, como o Giro de Quinta dura anos, que vai ser um formato para se fazer ao vivo. Eu quero bater papo com as pessoas, eu quero interagir com o público, mas ao vivo, num cenário que pareça uma espécie de programa de rádio, como se fosse um videocast desses que você vê pela internet ou pelas rádios que transmitem ao vivo para a internet. Eu estou para lançar isso, salvo imprevisto grande, eu estou para lançar isso no dia 1º de junho. Então, anotem na agenda, vai ser uma sexta-feira, se eu não estou me confundindo, onde eu vou transmitir isso ao vivo no Twitch, que é twitch.tv barra caomemoron337, lá deve estrear esse quadro novo, que as gravações desse quadro eu devo subir no YouTube, mas se você quiser participar, interagir, a partir do começo de junho, às sextas-feiras, eu vou estar ao vivo fazendo esse programa novo, batendo papo com meus amigos, conversando sobre o que aconteceu no YouTube essa semana, sobre o que aconteceu na internet, sobre complementando, fazendo erratas, sobre material que eu postei, eu acho que vai ser muito legal. Então, é isso, enquanto o vídeo está completando 20 minutos, ninguém vai assistir, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, cenoura, você não viu até o final, eu tenho certeza que não. Então, obrigado, se você ficou até aqui, por ouvir esse desabafo, se eu não tivesse descoberto essa patifaria do YouTube, eu ia continuar me desanimando mês a mês, até que finalmente ia começar ficar inviável fazer vídeo, porque o público ia debandar. Então, ainda bem que eu descobri, entendeu? E aí, esse vídeo aqui, eu não vou colocar o link do Twitch na descrição, provavelmente ele não vai entrar em alta, até pelo conteúdo dele, mas, você também não vai ver nos próximos o link do Twitch, porque eu não quero que o YouTube continue me boicotando, certo? O YouTube é o chefe, se ele tivesse dito para mim, Cauê não põe link do Twitch, eu não teria colocado, ele não teria pago esse preço caríssimo que me custou nos últimos cinco meses. Mas, agora eu descobri qual é que é e vamos ver se funciona, tá bom? É isso. Eu não sei se faz sentido esse vídeo para vocês, mas eu precisava desabafar, tá bom? Obrigado por terem assistido, a gente se vê semana que vem no giro da terça-feira e no começo de junho no meu programa novo, tá bom? Beijo para todos vocês e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!